Galera, bom dia! Hoje 28 de outubro de 2020, vim aqui na loja só fazer a entrega pra uma cliente, né? Todo mundo sabe que a gente abre aí a loja do meio-dia às 19h30, de segunda a sexta, e no sábado das 9h até 1h. Mas chegou uma entrega agora que eu não pude deixar pra de tarde, galera. Olha a caixinha da Session. Quando a caixa da Session, a surpresa é boa, galera. Olha o que tem aqui dentro. Chegou esse suporte de nylon aqui, da S3, que é uma marca da Session, tá, pessoal? Esse suporte de nylon, quando eu vi a propaganda lá na Session, eu não acreditei. Os caras passam em cima, meu, com uma empilhadeira, meu, desse suporte aqui. É um suporte de nylon de altíssima resistência, tá? Vem com os parafusos de inox da própria Session. Massa! Muito legal, muito legal mesmo. Chegou aqui, então, R$ 39,90, tá, galera? Suporte Session pra caramanhola, certo? Produto aqui, ó, de altíssima qualidade. Você encontra onde? Aqui na UP, tá, pessoal? Suporte de nylon pra caramanhola, R$ 39,90, altíssima resistência. Olha só o que que é o negócio aqui. Super maleável. Tem uma fixação bem legal pra garrafinha. E o que mais que chegou? Olha aqui, ó, o guidão de carbono da Session. Muito, muito bacana mesmo esse guidão, galera. Esse guidão aqui em carbono, R$ 5,99, certo? A gente pode fazer ele em até seis vezes no cartão de crédito sem nada de acréscimo, tá, pessoal? Chega aí na UP pra você ver essas novidades aí da Session que acabaram de chegar aqui na loja. Um abraço!